Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz de bijuteria de alguns colares, alguns brincos eu tô numa onda assim de comprar bijuteria na verdade eu tava precisando mesmo de alguns acessórios novos e achei algumas coisas bem legais por aqui mesmo na minha cidade e resolvi compartilhar com vocês então em vídeo pra mostrar os detalhes das peças vou falar onde eu comprei, tudo certinho então continue conferindo pra saber quais são os acessórios que eu comprei e estou amando usar bom, vou começar por esse brinco que eu tô usando que eu achei ele maravilhoso esse modelo de brinco, assim, leque, já faz um tempo que tá usando mas eu sempre experimentava modelos muito grandes que não ficavam legais no meu rosto porque meu rosto já é redondo, sabe? então ficava muito aberto e aí eu achei esse que ele não é tão grande e ficou super bem no formato do meu rosto e tal gostei da cor dele também, que é uma cor neutra que vai combinar com tudo eu adoro esse tom de pedra, sabe? em acessório principalmente brinco, porque combina com tudo e esse brinco aqui na Brangebol vou mostrar todos os acessórios que eu comprei nesse lugar, tá? que é na Império Bijuí Acessórios que fica ali na Avenida Marcelino Pires em frente à loja ali da Láqua de Fiore, mais ou menos ó, esse aqui foi o cartãozinho da loja e ele custou somente 10 reais achei, né? foi muito barato e eu não costumo comprar esses brincos, assim, tipo, diferentes brincos ou então acessórios que estão em alta, muito caros mas esses acessórios, assim, que é pra compor um look ou outro eu acho que não compensa investir tanto, assim e aí nessa mesma loja eu comprei esse brinquinho também que é um brinco mais discreto eu tô na onda de usar colares bem grandes, assim e eu ainda não consigo usar, tipo, um maxi colar com maxi brinco ou até mesmo que seja um pouco menor mas que seja um brinco grande, assim, sabe? caído eu não consigo usar ainda, me sinto mal então eu comprei esse daqui pra fazer essas combinações até mesmo pra usar no dia a dia tá? eu adorei ele eu comprei em duas cores comprei essa cor que é a mais clara e comprei na cor mais escura também que é tipo um fumê, assim esse brinco eu achei incrível eu achei muito, muito lindo mesmo ele é um brinco colorido, assim mas é um colorido, né? não é tão chamativo eu achei linda a combinação, né? dessas duas pedras que esse é azul mais claro essa outra aqui que parece um dourado com fundinho laranja mas eu achei ele muito lindo esse daqui, ele apesar de ter bastante pedra, assim ele não é tão pesado mas também não é... ele super leve, né? mas dá pra usar, assim, tranquilo e eu amei esse brinco aí eu tava atrás de fazer algum tempo de colar dourado com a corrente mais grossa, assim que fosse mais grossa e quando eu encontrei esse aqui eu falei, gente preciso, preciso desse colar é... eu achei ele muito bonito ele tem tipo uma rede de correntes, assim e... achei o dourado dele muito bonito também eu acabei esquecendo de falar os outros preços, né? é... nesse brinco aqui azul, bafo, maravilhoso também eu paguei 10 reais e nos brincos pequenininhos foi 3 reais cada um, né? super peixinho, assim não dá pra nem exigir muita coisa, né? que não fique preto, que não... mas... vamos ver, né? como é que vai ser e... mas esse colar a gente achei muito lindo achei o dourado dele, assim nem parece, assim, que é bijuteria tá? e... também vai combinar com vários looks com várias roupas adorei ele também aí outro colar que eu achei, assim fiquei na dúvida porque ele era um pouco mais caro, né? mas mesmo assim, super barato tava 25 reais foi esse aqui que ele também tem um toque de cor e ele tem um brilho, assim bem bonito a corrente dele, assim também brilha, sabe? vou mostrar ele mais de perto pra vocês verem melhor mas... gente, eu amei amei esse colar acho que vai ficar lindo assim, com uma camisetinha básica sabe? com um brinco básico também, né? porque ele chama bastante atenção e ele, como eu já disse ele foi o mais carinho foi vindo sem raiz mas mesmo assim compensou bastante e o colar que eu tava atrás já fazia umas duas semanas que tá super em alta que tem muita gente usando é esse colar com medalhinha e... eu rodei pra encontrar, viu? eu não gosto muito de prata mas essa onda de prata envelhecida assim, eu tô gostando tô conseguindo usar e eu vi na internet, assim por preços absurdos esse colar aí, andando no centro eu achei ele na N Acessórios agora nós trocamos de loja na N Acessórios por 14 reais eu falei, gente, vai esse mesmo porque pra muita look tá perfeito não precisa ser, tipo um mega colar e não é uma peça realmente que eu vou usar sempre então perfeito falei, vai esse mesmo e eu adorei ele já usei achei ele muito, muito bonito e acho que é uma peça assim, que vale a pena ter porque tá bombando, né? todo mundo usando aí lá na N Acessórios também achei mais dois brincos tava assim, inspirada foi tudo de um dia só que eu comprei tava inspirada tudo que eu achava assim, que eu olhava achava lindo e queria trazer pra casa mas dei uma segurada mas mesmo assim ainda achei mais dois brincos e resolvi trazer que é esse aqui dourado ele é muito leve muito leve mesmo não sou de usar brinco pesado odeio usar brinco pesado fica assim, sabe? é... forçando a orelha não gosto mas eles são super... eles são grandes lindos e super leves assim então é super confortável de usar você nem sente assim que tá com brinco grande sabe? então adorei ele e o último brinco que eu comprei foi esse aqui que ele é quase no mesmo estilo daquele super leve também só que ele tem umas pedrinhas né? a pedra dele é clarinha aqui em cima e embaixo ele tem umas pedrinhas brilhosinhas assim a corrente dele gente, era bem maior então se alguém achar por lá eu falasse nossa, parecia que tava curta né? mas ela era bem maior eu que tirei alguns gominhos então também foi 7 reais super barato né? super lindo também então é isso esse foi o vídeo de hoje bem rapidinho só pra mostrar os acessórios porque às vezes você tá procurando algumas coisas parecidas por aqui não sabe onde encontrar então fica a dica pra vocês aí certo? super beijo e até o próximo vídeo tchau